Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos decorar uma garrafa com areia. Vamos lá aprender? A gente pega uma garrafinha, eu peguei essa garrafinha aqui. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos passar cola em toda a garrafa. Eu tô usando a cola cascurez, tem que ser uma cola forte. Eu vou passar aqui em toda a garrafa a cola. Aí você olha se ela tá toda passada a cola, tá? Ó, tá bem passado. Aqui no fundo eu não passei. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Aí você vem com areia e vem jogando em cima. Olha como fica toda passada a areia. Então, você deixa essa areia secando. Depois de seca, se você quiser passar aqui no fundo, aí você pode passar cola aqui no fundo e colocar areia. Caso você não queira, pode deixar assim mesmo e passar o verniz depois. O verniz não é uma tinta metálica, né? Eu já tenho uma aqui sequinha. Eu passei também aqui no fundo dessa, ó. Então, ela tá sequinha. Eu uso um funil. Eu acho que fica mais fácil. Mas se não tem, não tem problema. Você coloca assim. Se você quiser colocar uma luva agora, também pode colocar. Mas eu vou sem luva mesmo. Então, eu vou estar usando essa aqui, ó. Essa tinta, ela é prata. Então, mexe bem aqui embaixo. E você deixa uns 15 centímetros. É bom colocar com um lugar arejado, tá? Quando eu vou fazer, eu coloco ela dentro de uma caixa. Uma caixa de papelão. E vou jogando. A tinta uns 15 centímetros. Aqui não vai dar pra fazer isso. Porque se eu colocar a caixa, vocês não vão ver eu pintando. Então, vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Então ela vai ficar assim, espera secar, aí depois você dá uma olhadinha, se precisar dar uma segunda de mão, você dá uma segunda de mão. Mas coloca uma máscara, é, lugarejado, tá? E é isso aí, pra ela ficar toda assim, não vou pegar que tá molhado agora, tá? Mas eu já tenho uma pronta pra mostrar pra vocês como vai ficar. Essa também eu fiz no fundo, olha como que ela fica. Toda pintadinha. Essa aqui eu não fiz no fundo, só pintei. Tá igual essa aqui, né, a que eu fiz, ó, não coloquei, ó, como que ela fica depois. E aqui, eu não cheguei com a areia até aqui, ó. Eu passei a cola até aqui, e aqui ficou assim, lisinho, ó, sem areia. Então fica assim a nossa garrafa. Aí você pode decorar, ou assim, ou você pode colocar também umas flores. Usa a criatividade. Então é bem simples de fazer, bem rapidinho. E tá aí, ó, mais um vídeo, e espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? E aí, gostaram do vídeo?